E como é que foi a temporada no Paraguai lá? Ah, foi mó da hora, tá ligado? Foi uma temporada muito boa, mano. Só que, tipo, foi uma nova experiência pra gente e a gente faltou mais de explorar muitas coisas, tá ligado? Muitas coisas faltam explorar, mano. Você ficaria muito preso lá, eu não saia muito? O pior que tinha, eu rolê todo dia, mano, pra nós rolê da Mansão Maromba e faltou a gente explorar mais o conteúdo, mostrar umas coisas diferentes, já o Paraguai foi diferente, o Nordeste foi diferente, o Minas Gerais foi diferente, faltou mais isso da gente, mas a gente tirou muito conteúdo lá também, foi uma fase do meu canal que cresceu muito, e aí eu não conhecia a Manu, né? Foi lá que você trouxe lá? Pra criar conteúdo, foi lá no Paraguai. Olha aí, ó, já deixaram o comentário lá, ó. Vim pelo Nascacada Podcast, que pena que não moro em São Paulo. Pena que não moro em São Paulo, vim pelo Nascacada Podcast, viemos pelo Nascacada Podcast, Tropa do Imbu, é... O Nascacada Podcast vai me chamar para conhecer a Real Furgueria. Podcast Nascacada, vim pelo Nascacada. Aê, caralho, vocês são foda, família, de brigado do fundo do coração, a Tropa do Imbu também, certo? E só deixa eu ver se vocês se inscreveram mais um pouquinho, falta só 55, mano. E, Imbu, você pede agora. Vai, Imbu. Família, vamos lá se inscrever, só se inscreve, mano. Quer deixar o like, deixa, que ajuda muito.